Já se prepara a forçar a juventude independente para sua apresentação. Escola de Ensino Integral Joaquim Alves Feidosa, Escola Municipal do Tempo Integral Joaquim Alves Feidosa, assinuada no Distrito de Vila Feidosa, possui como diretora administrativa Marlúcia Feidosa e coordenadora Suliane Feidosa. Possui um público de 250 alunos e 50 funcionários. Escola Municipal do Tempo Integral Joaquim Alves Feidosa.